Hoje eu vou me inspirar nos maiores bruxos e magos de todos os tempos para poder vencer esse desafio maravilhoso que nós temos aqui em Brotator. Nós vamos pegar Gandalf, talvez Alvo Dumbledore, e juntar os dois nesse mago maravilhoso que vai usar armas de choque para matar todos os seus inimigos. E aí você fala, por que armas de choque? Porque armas de choque é o que mais vai melhorar com o dano elemental, que é o que a gente vai fazer nesse jogo aqui, tá? A gente tem arma de choque, ó, vai aumentar dano elemental. Eu poderia pegar a varinha mágica e pá, mas ela não aumenta tanto com o dano elemental, tá? Eu acho que vale a pena a gente pegar a arma de choque mesmo. A gente até pode pegar um mix dos dois, porque um causa mais dano de queima, o outro causa mais dano direto. Não sei, vamos começar com a arma de choque e depois a gente vê. E claro, perigo 5, porque eu quero perder e quero sofrer. Vamos lá, a gente começa aqui, você vê que é tranquilamente. A gente até podia ter pego uma outra coisa. Ó, a gente dá alguns danos de queima, às vezes, que ajuda bastante. Tentar matar logo esses caras, ver se a gente sobe pelo menos um nível. É perfeito, subir um nível já tá bom. Podia ter pego bem mais, não pegamos. Mas ok, sobrou 50 ali de coisa. Bom, com 50 a gente pode até rerolar uma vez, né? Porque eu não quero nenhum desses danos aqui. Vamos ver se a gente pega alguma coisa. Talvez uma coleta nesse começo seja uma boa da gente começar, tá? Pegar essa sacola aqui pra material, as caixas se transformarem em material é muito bom. Eu quero rerolar e tentar pegar mais uma arma de choque. Ok. Uh, explosiva e elemental. Isso é legal, hein? Essa prancha é bacana. Ela não escala tanto, mas ela dá 25% de chance de explodir ou acertar. Vamos travar isso aqui. Eu vou tentar pegar essa prancha no próximo. Não sei se foi uma boa agora que eu tô pensando pegar essa arma de choque, porque ela não é tão rápida, mas ela vai diminuindo a velocidade dos inimigos. Vamos matar todo mundo aqui. Vamos lá, eu preciso melhorar meu dano elemental pra dar cada vez mais dano nos inimigos conforme a gente for avançando e eles vão botando mais fogo nos inimigos. Vamos lá, pega tudo aqui. Olha que beleza. Estamos conseguindo ir bem. Podia ir um pouquinho melhor, mas tá tudo certo. Velocidade de ataque. Não é, não sei se é tão bom, mas vamos pegar nesse começo. Vamos pegar a prancha. Vamos pegar esse aqui, lodo tóxico. Dano elemental, beleza. O que mais? Eu não queria mais arma de choque, gente. Eu quero pegar outras coisas. Eu quero pegar... Eu não sei. Vamos pegar esse dano de explosão aqui. Vamos enrolar mais uma vez só pra ver. Velocidade de ataque. Pode ser. O esquema é a gente dar dano conforme... Vamos ver se ele dá uma porrada e dá alguma coisa. Ih, meu. Essa prancha aqui, será que vai funcionar como eu tava imaginando? Não sei não, hein. Ai, meu Deus. Pera aí, gente. Calma. Sem me matar. A gente tem que botar fogo no inimigo e ir passando o fogo de um pro outro, tá ligado? É esse que é o esquema dessa build aqui. Não é matar instantâneo no primeiro golpe. É a gente matar com o tempo. A gente vai passando fogo de um pro outro e vai matando no tempo. Ok, a gente aumenta o quê aqui? Vamos dar uma rerolada aqui. Eu queria muito melhorar o... Pera aí. Pega sorte, será? Acho que é melhor. Desses que tem aqui, acho que é um dos melhores. Vamos ver se eu... Eu queria... Cadê o dano de elemental? Aí, pega um dano elemental. Pronto. Pega aqui a dinamite, arma de choque e... Ah, meu Deus do céu, viu? Vamos rerolar mais uma vez. Eu peguei já uma arma de choque 2. Tá bom. Vamos pegar também o bolo pra melhorar o ponto de vida. Eu não sei. Eu não tô confiante nessa build, não. Não estou muito confiante nessa build. Talvez a gente não vai conseguir ganhar. Vamos lá. Vocês podem, por favor, morrer? Explodir? Aê, boa. Vai explodindo. A gente tá com... A gente tem que matar o máximo de inimigos agora, gente. Porque senão... Mata esse cara! Eu quero o item! Ah, eu não consegui pegar o item. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Dano elemental. Vamos ver se a gente começa a avançar pro dano elemental aqui. Vamos pegar o bolo, vamos pegar mais coleta, faca elétrica. Pode ser uma boa pra gente começar. E a arma morre com um golpe só. A gente também pode pegar a cicatriz. Tá tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos combinar essas armas, será? Pra ela... Não sei. Pra parar de vir. Eu quero outras armas. A gente tá ganhando bastante coleta, né? Nesse começo. Vamos combinar um deles aqui. E... Vamos ver o que vai vir. Vamos lá. Vamos deixar armas melhores aqui. Vocês falaram pra aparecer as armas com as corzinhas aí. Tá aparecendo, tá vendo? Olha, o choque dá um dano mais rápido, pelo visto. Meio que um dano em área. Qual é que é? Vai botar fogo nos bichos ou não? Parece que não. Ainda não sei, não sei. Eu não sei se eu tô fazendo a melhor build. Eu fico meio perdido, porque eu nunca fiz build de elemental. Desde que eu comecei a jogar esse jogo, eu acho que não consegui fazer uma funcionar. Mata todo mundo. Pega o material. Tá cheio de material por aqui. Mata essa árvore. Vai. Isso. Pegamos um item. Um itenzinho pra dar mais dinheiro pra gente. Vamos lá. Onda 5. Esse aqui dá mais inimigos. Acho que é uma boa, mas dá mais dano, né? Hum, nenhum desses eu gostei. Vamos re-rolar. Caraca, mas nada tá vindo de bom aqui. Coleta. Mais coleta. Eu não quero mais coleta, gente. Pega mais sorte, então. Não quero dano elemental. Vamos re-rolar uma vez. Olha a velocidade. Aumenta a velocidade. É bom. Compra esse. Compra a faca. Re-rola. Compra uma prancha. Ok. Esse aqui é sempre bom, né? O colete de couro é muito bom. Vamos comprar cicatriz pra ganhar mais XP. Re-rola uma vez só pra gente ver o que vem. Vamos travar aqui o cupom. E tá esquisitão. Tá esquisitão. Tá esquisito demais isso aqui. Não tô gostando. Tô achando que a gente vai perder. Pega a comida. Mata todo mundo. Isso. Rebenta, rebenta, rebenta. Boa. Vamos, 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 vamos. Quase morri ali. Mais 222. Tá ótimo. Mais dano, menos velocidade. É que dano em geral vale a pena, né? Acho que vale a pena. Vamos pegar dano elemental. Boa. Pega o cupom. Vamos pegar aqui o colete. Re-rola uma vez. Nada de bom tá vindo aqui pra mim. Vamos pegar mais, então, o lodo tóxico. Bora. Esse aqui dá mais dano. Roubo de vida e menos engenharia. Acho que não vale tanto a pena. Vamos enrolar mais uma vez. Esse é legal, hein? Esse aqui é bacana. A gente pode pegar medalha, aumenta em geral tudo. E a gente pode pegar a prancha. E eu já posso comprar agora, por sinal, a prancha. Vamos juntar essas pranchas aqui. A gente combina elas. Boa. E a gente compra uma prancha nível 2. Ok. Vamos lá. Não tô sabendo se tô fazendo a coisa certa. Parece que não. Mas vamos pra próxima. Vamos lá. Mata os caras o quanto antes. Vamos ver. Essa prancha aqui, ela explode. Mas ela dá quanto de dano se ela explodir? Não sei. Vamos matar todo mundo. Eita. Sobrou esse grandalhão aqui. Mata esse grandalhão. Pronto. Matou. Vamos pegar a árvore aqui. Ok. Calma. Mata os grandalhões. Pega isso aqui. Vai, vai, vai. Mata. Ótimo. Ai, não tá indo muito bem, gente. A gente não tá matando. Não tá matando. Não tá sobrando pra matar. Vamos colocar mais vida aqui só pra aumentar a sobrevivência. E dano elemental. É isso. Dano elemental. Opa. Pegamos uma coisa boa aqui, hein. Lança chamas. Esse é bom. Vai causar... Pode ser a virada agora. Vamos comprar a medalha. E eu quero comprar isso aqui. Então eu vou melhorar a minha arma de choque. Vamos combinar elas. Ela tá dando quanto? 31 de dano. Tá bom. Lança chamas. Não dá muito dano, mas vai tacar uma queimadura absurda. 38 vezes 5. E ele queima por segundo, né? Vamos pegar o quê aqui? Vamos pegar mais inimigos, porque eu vou espalhar essa queimadura pra tudo quanto é lado. Porque eu tenho a cobra, que a queimadura passa de um pro outro. Agora eu preciso de uma coisa, que a queimadura, ela começa a dar dano mais rápido. Tem um item que faz isso. Vamos pegar aqui o fertilizante. Ou vamos pegar mais inimigos. Pronto. Mais inimigos. Trava. E vamos lá. Essa onda aqui é a onda 8. Na próxima o negócio vai ser tenso. Na próxima o negócio vai ser maluco aqui. Vamos matar todos esses caras aqui. Senta a prancha neles. Ó. Tá funcionando bem, hein? Pegamos já um item aqui legal. Vamos pegar todos esses materiais aqui pra gente poder ficar rico nesse round aqui. Tem que tomar cuidado só pra não morrer rápido pro bicho aqui. Ahn, matar todo mundo. Boa. Foi? Foi. Boa. Duzentos e pouco. Vamos lá. Algemas. Ih, vai travar. Putz, eu não vou poder travar em 33 a minha vida. Isso vai ser muito louco se eu fizer isso agora. Acho que não vale a pena não. Vamos reciclar por enquanto. Vamos aumentar o dano em geral. A gente vai pegar o quê? Mas vamos pegar esse fertilizante. Pega o sapinho. Vai ganhar bastante dinheiro, mas tá meio complicado. Ataque tem chance de causar queimadura. Boa. Vamos pegar. Uh, a varinha. Hum... Peraí, peraí, peraí. Temos que pensar. O elemental já tá no máximo, né? A gente acho que vai ter que soltar essa faca. A faca elétrica não tá funcionando. Vamos reciclar ela. Pega a varinha. Beleza. A gente tem uma arma de choque aqui. Podemos até pegar. Podemos até pegar pra ter duas armas de choque. Beleza. Seria legal a gente pegar mais arma pesada, tipo um foguete, coisa assim. É legal até, hein? Nossa, o que que é isso aqui? Obliterador. Isso aqui é bom. Ah, não. Mas é bom com um dano de longo alcance. Caraca, essa arma eu nunca vi, velho. Olha que da hora. É uma arma pesada. Tá, vamos travar essa aqui. Ah, o míssel, né? E vamos pra próxima. Essa onda aqui é a onda que vai mostrar se realmente a gente vai conseguir. Porque vai vir muito bicho pra cima da gente. A gente tem que só tacar fogo, né, galera? Ó. Isso. Vai tacando fogo em todo mundo. Maravilha. Tá conseguindo sobreviver bem. Vambora. Deixa todo mundo aí, ó, queimando. Vamos pegar os materiais todos pra nós aqui. Porque a gente precisa do dinheiro. Depois dessa onda aqui vai ter que começar a escalonar esse dano. Se a gente achar outro lança-chama, seria perfeito pra nós. Vamos lá. Vamos avançar nesses inimigos aqui. Vamos avançar em todo mundo. Ver se eu pego item nas árvores também. Subimos de nível aqui. Vamos lá. Tomei um pouco de dano, mas tá tudo sobre controle. A gente tá subindo bastante. Meu Deus do céu. Preciso melhorar a armadura. Melhorar qualquer coisa que tenha de... Vamos pegar essa árvore. Não me dá item. Filho da mãe. Você pode, por favor, me dar um itemzinho? Nós vamos morrer. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Meu Deus do céu. Socorro. Não, calma. Ok, sobrevivemos. 546. É isso. Melhorar a velocidade, será? Pode ser uma boa. Vamos melhorar a velocidade. E o que mais? Ponto de vida máximo. Não, vamos re-rolar uma vez. Mais dano. Pode ser. Vamos embora. Mais dano. E velocidade de ataque? Eu acho que não vale. Vamos re-rolar mais uma. Duas. Opa. Vamos melhorar mais dano. Pronto. Beleza. Mais dano. Menos velocidade de ataque. Prancha. Uh, boa, hein? Pegamos uma prancha nível 3 aqui agora. 35% de chance de explodir. Vamos re-rolar mais uma. Ó, esse aqui é legal, hein? Magia alienígena. Eu perco um pouco de sorte, mas tá tudo bem. Vamos pegar mais o lodo. A minha esquiva tá em zero. É isso. Queimadura passa de um pro outro. Eu já tenho esse item, não preciso. Armadura e ponto de vida perde um pouco da velocidade, mas tudo bem. Vamos pegar mais uma varinha. Nível 3 a varinha agora. Beleza. Acho que tá bem. Vamos pegar esses todos aqui. Capacete no próximo. Vambora. Vamos lá. Onda 10. Agora é a hora que a gente tem que começar a vir os itens muito fortes aqui pra nós. Vamos ver se eu consigo ficar parado aqui e os bichos só ir morrendo, ó. Porque tá dando 50 e pouco de dano de queimadura. Vamos desviar só do ataque do grandalhão ali. Isso. Eu quero que espalhe mais rápido o dano pro pessoal aí. Vamos passar por tudo aqui. Ai, socorro. A prancha tá sentando a porrada. Talvez a prancha tá começando a virar o jogo pra nós. Porque a gente explode, todo mundo sai explodindo geral. 532. Vamos lá. Menos coleta. Acho que vale a pena, hein, pegar o roubo de vida, talvez. Pegar um pouquinho de roubo de vida. Mais um pouquinho de roubo de vida vale a pena. Dano elemental. Perfeito. Capacete pra melhorar nossa vida e armadura. Ganho de XP. As salsichas aumentam mais o dano, a chance da gente passar essa queimadura pra geral. Vamos lá. Aqui a gente pode pegar aqui algema. Será que agora vale? Vai limitar a 50 o meu ponto de vida. Acho que é muito pouco ainda, hein. Vamos pegar essa medalha. Vamos rirrolar a desencana disso. Não tá vindo nada de bom. Uh, isso aqui é legal, hein. Peraí. Esse aqui é interessante. Chance crítica aumenta bastante. Aumenta alcance, velocidade de ataque. Área da explosão aumenta. Lança chamas. Pô, é isso. Vou pegar esses dois aqui, ó. Pra gente pegar a área da explosão da prancha vai aumentar. O lança chamas vai aumentar pra nível 3. Ou a gente pode fazer melhora. A gente pode ter dois lanças chamas. Eu acho que poderia até ser melhor porque vai aumentando a arma pesada. Vamos ver. Vamos manter isso aqui pro próximo. A gente vai... Não sei. Tô começando a ter um pouco mais de fé na build, mas tá muito fraco ainda. Fraquinho, tá fraquinho. Tá muito... Sei lá. Eu preciso aumentar minha velocidade de perna mesmo pra correr mais, né. Conseguir correr mais e mais. Olha a quantidade de material que tá sobrando aqui num lugar só. A queimadura tá passando de um pro outro. É isso que eu quero ver. E meio que depois que bota fogo, os inimigos vão morrer uma hora, tá ligado? Ah, vamos lá. Meu Deus, socorro. Ok, eu fico com medo porque eu tenho medo de tipo do nada morrer, sabe? Pá, morreu. É isso. E a gente agora já tá na onda 11, gente. A gente já tá na onda 11. A gente precisa conseguir 500 e pouco. Essa aqui é a média que eu tô conseguindo de material agora. Será que a gente diminui um pouco da armadura pra aumentar a chance crítica? Nossa, a chance crítica... Não, não. Já... Não, a chance crítica tá em 8. Recicla isso aqui. Velocidade. Esse é bom, hein? 12%. Quando é que eu vou pegar? Eu até queria pegar mais recuperação de vida, mas 12% de velocidade é muito bom. Vamos pegar o lança-chamas level 3 ou não, hein? Cara, eu vou pegar isso aqui. Nível 3. Quanto é que vai isso aqui? 70 vezes 6. O negócio tá muito louco de forte isso aqui. Vamos pegar a área de explosão aumentada. Beleza. Vamos ver. O que mais? Esquiva. Quanto é que tá? 5%. A gente pode começar a ir pro lado da esquiva. A gente até podia pegar essa minigun, mas agora é muito ruim. Coroa. Aumenta. Coroa vale a pena. Eu podia ter pego o cupom primeiro, né? Mas tudo bem. Vamos pegar um pouco mais de dano. Vamos rerolar uma vez. E nada veio pra nós. Tá bom. Vamos pegar esse aqui que dá mais 6% de dano depois. E por enquanto é só. Essa aqui é uma onda que tem um mini boss aí. Vamos ver se a gente consegue levar ele pra vala. Vamos ver. Vem cá, ô campeão. Volta aqui. Isso. Vai tacando, ó. Isso. Sempre taca. Um monte de... Tem que tacar fogo neles. Cadê o bichão? Ah, o bichão tá pra lá. Vem cá. Desvia. Oh, meu Deus do céu. Vai. Vai, vai. Será que eu não vou conseguir matar? Não é possível que eu não vou conseguir matar. Não tá indo, gente. Não tá indo. Morre, filho da mãe. Volta aqui. Eu quero o seu item. Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mata ele, filho da mãe. Não morreu. Não é possível. Não morreu. Voltou um pouquinho só. Ok. Pega o dano elemental, então. Mais ponto de vida. Ah, não. Não é possível, gente. Não é possível. Pega essa faixa preta pra ganhar mais XP. Pega o... Mais dano, menos alcance. Nosso alcance tá bem ruinzinho, mas tudo bem. Pega mais dano, menos alcance. E vamos pegar um pouco mais de armadura, vai. Armadura, mais dano elemental, mais ponto de vida no próximo aqui. Meu Deus, gente. Eu achei que eu ia matar pra pegar o item especial. Não consegui, hein? Ou seja, já tô sentindo o que vai ser no final. No final vai ser assim a última onda, né? Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Pega, pega a fruta. Pega a fruta. Come todo mundo aí. Pronto. Eu ganhei muito pouco dinheiro. Eu não tô conseguindo matar. Vamos lá, enrola um pouco disso aqui. Mais dano, 16%. Deve valer a pena. Vamos pegar mais ácido, que eu preciso mais de vida pra sobrevivência. Nada disso aqui é bom. Caraca, mas não tá vindo nada de bom. Pelo amor de Deus. Vamos melhorar a velocidade... O alcance um pouco, vai. Talvez tá bem difícil o alcance. Não tô conseguindo. Meu Deus, nada vem de bom. Não tá vindo nada. Vamos pegar esse olho alienígena aqui. Acho que vale a pena. E depois a gente pega o coelhinho pra enrolar de graça. Vai, uma vez. Não tô botando fé mais. Não tô botando fé. Coisa agora... Tá fraco. Vamos lá, vai. Vai, mata todo mundo aqui. Taca fogo em geral. Isso. Vai, mata todos esses aqui. Vamos avançando devagar, ó. A gente tá tranquilo até. Não tá difícil, mas... Eu não tô botando fé que a gente vai conseguir melhorar isso aqui. Não parece que essa build não tem pra onde ir, sabe? Parece muito esquisito isso. Não tem pra onde ir isso aqui. Vamos lá. Ai, tá diminuindo cada vez mais a quantidade de dinheiro que eu pego. Vamos lá. Vamos pegar o quê aqui? Eu quero pegar dano... Mais dano. Já tá em 100% do dano. Eu preciso de dano elemental, eu acho. Vamos ver se eu acho aqui. Velocidade de ataque, não. Não tem dano. Aqui, 3 de dano elemental. Tá ótimo. Pega o coelhinho. Rerrola uma vez de graça. A gente pode pegar esse roubo de vida. Pode ser que isso seja a nossa sobrevivência máxima aqui. Na arma de choque, beleza. Tá no nível máximo. Eu posso... Eu queria mais um ança-chamas, eu acho. Eu não quero essa varinha nível 1, cara. Não vai me ajudar em nada. Vambora. Vamos ver se dessa vez eu mato esse cara aqui. Eu preciso matar ele logo. Ele vem pra cima, ó. Com tudo, a gente desvia das bolinhas dele. Parece que esse aqui eu consigo, hein? Ai, meu Deus. Socorro. Peguei um item. Vamos lá. Eu preciso pegar o item supra-sumo aqui do item. Vai tacando um monte de coisa. Ai, socorro. Ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai. Morri. Não! Tá vendo? Do nada você morre nesse jogo. Ó, eu vou começar de novo aqui. Eu vou... Quando eu tiver de novo no nível 12 lá, eu volto. Senão vai ficar um... Tipo... Eu comecei com a varinha agora. Eu acho que é esse o esquema. Eu tenho que começar com a varinha porque ela vai distribuindo queimadura pros inimigos. Não que seja esse o problema que rolou, né? Mas... Ok, vamos ver. Ok, tamo na onda 9 aqui e eu fui por outro caminho, tá? Comecei com a varinha, mas eu troquei tudo por tocha. Porque já que eu não dou dano... Eu tenho dano de corpo a corpo, menos 100. Dano de longo alcance, menos 100. A ideia é bater o negócio e queimar todo mundo, né? Então, eu vou agora combinar essa última tocha aqui e vou pegar o lança-chamas. Pronto. E eu tô com 12 pontos de vida máxima por causa do primitivo. E se eu puder trocar tudo por lança-chamas, eu acho que esse é o caminho, tá? Eu não vou pegar isso aqui. Vamos rerolar. Minigun horrível. Eu não quero... O alcance. Se eu melhorar o alcance, talvez seja bom. Eu vou pegar o coelhinho também pra gente rerolar mais. E eu até acho que vou pegar o carvão também pra pegar mais dano elemental. Vamos lá. Onda 9 agora. Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei. Eu realmente não sei. Tá difícil. Não tá fácil. Porque os bichos não morrem rápido. A gente tá, ó, tacando fogo em todo mundo assim, ó. E o fogo vai espalhando geral também. Tá espalhando bem rápido. Eu queria muito um negócio que aumenta a queima dos inimigos mais rapidamente. Porque tá demorando, sabe? Ele toma o dano e aí ele começa a tomar dano depois de um segundo. Não é tão agradável na minha visão. Vamos lá. A gente tá segurando bem. Foi uma boa onda essa aqui. Deu 549 de material. Foi muito legal. Eu não quero esse item pra mim. Roubo de vida. Não acho interessante. Vamos tentar pegar alguma coisa melhor. 45% de alcance. 45% não. 45 de alcance. É uma boa esse. Eu gosto porque eu tô com pouquíssimo alcance. Eu tô com quanto de esquiva? 12%. Acho que vou pegar esses mais 9 de esquiva. E mais armadura. Tô pegando tudo que é... Como é que fala? Sobrevivência. Vamos pegar mais alcance. O carvão. Eu não quero varinha. Vamos enrolar. O que mais agora a gente pode pegar? Nada aqui, né? Enrola mais uma vez. Ganhar item e pegar material é bom. Eu acho que vou pegar os dois, cara. De coleta. Coleta tá em 58 agora. Muito bom. Vamos lá. Tocha. Será que eu pego mais uma? Eu meio que combino e pego outra? Acho que pode valer a pena. Vamos pegar mais uma, vai. Tá dando de dano aqui. 37 vezes 5. 32 vezes 6. O lança-chama. Eu preciso de mais lança-chamas. É isso que eu preciso. Enrola mais uma vez só pra gente ver aqui. Dano elemental. Recuperação de ponto de vida. Cara, eu vou pegar esse aqui porque eu preciso de mais dano. Eu acho que eu tô dando pouco dano nos inimigos. O legal é que a tocha vai deixando os inimigos longe. Vai meio que empurrando os inimigos pra longe. E eu tô atirando bem de longe o lança-chamas. O alcance tá bem forte pra nós. Você vê que demora. Os inimigos demoram um certo tempo pra morrer. E é isso que acaba causando um problemaço pra nós aqui. Tamo tomando alguns danos, claro. Mas a gente tem esquiva, a gente tem armadura. Eu vou começar, acho que na próxima onda, já enfrentar alguns mini-boss. Mas você sabe, né? Esse momento é aquele... Tá difícil de matar e pegar o recurso. Porque eles tão morrendo longe de mim, às vezes. Mas agora começa a ficar difícil. Se a gente não achar um outro lança-chamas, eu sinto que vai ficar quase impossível. Vamos pegar aqui... Recuperação de ponto de vida, pode ser. O que mais eu pego? Mais ponto de vida. Eu acho que precisa de sobrevivência. Vamos pegar mais árvore, a fogueira. Vamos pegar água fervente. Tudo pra aumentar os danos de... Os danos elementais, né? Esse aqui é ótimo, porque dano corpo a corpo e danos de longo alcance pra mim tanto faz. Vou pegar o colete. Não quero perder dano elemental, então vambora. Vamos seguir desse jeito. Ó, os inimigos... Não é o dano... Já tá com o mini-boss aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que vai ser quase impossível matar ele. Porque não tá rolando, tá ligado? Não tô dando um dano muito forte ainda. A esquiva tá funcionando. A gente tá matando os outros inimigos. Vamos tentar pegar o máximo de material. Principalmente material nível 2. Mas você vê que tá super difícil da gente matar o mini-boss. Ó, o mini-boss quase não tá tomando dano. Tá complicado. Tá complicado pra nós. Vamos ver se a gente mata essa árvore. Achamos um item já. Ótimo. Vamos matar esses pequenininhos. Vamos pra cima deles. Coleta o material que a gente consegue se curar. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Cuidado. O bicho não morre, velho. Tá queimando desde o início e o bicho não morre. Pelo amor de Deus! Você pode morrer! Eu vou acabar falecendo nesse ritmo aqui. 15 de vida. Ai, socorro! Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Pega as frutinhas. Ok, curamos um pouco. Não consigo matar o inimigo. Não dá, velho. Preciso de mais dano. Pega mais dano. Boa. Preciso de mais dano. Cadê os danos? Os elementais. Cadê? Dano elemental vezes mais 3. É isso. Eu preciso de mais dano, gente. Não tem jeito. Vamos lá. Vamos pegar mais dano. O roubo de vida não vale tanto a pena. Mas o mais empurrão é legal também. Mais dano. A tocha. Boa. Achamos mais uma tocha nível 3 aqui. A tocha dá muito mais dano de queimadura. Ó, 61. O outro dá dano só 56. Vou travar isso aqui pra aumentar a minha velocidade, que eu tô um pouquinho mais lento. E vamos pra próxima. Caraca, eu não vou conseguir fazer a build de mago mesmo. É isso mesmo? Que não vai funcionar? Taca fogo em todo mundo aqui. Isso. Vamos ver se a gente sobrevive aqui. Vamos lá. Ó o carinha com o item aqui. Ó o carinha com o item aqui. Vambora. Morreu. Achamos mais um item. Perfeito. Cheio de material. Ah, esses grandalhões vindo pra cima de mim. É meio complicado. Caraca, quantos itens eu peguei? Sério? Acho que vou pegar uns quatro itens. Peguei quatro itens. Caraca, muita coisa. Vamos pegar aqui o estandarte. A gente pega mais alcance pra atirar de mais longe. Dano elemental. Perfeito. Ah, eu não quero. Eu não quero travar. Eu não quero travar. Não vale tanto a pena que só mais oito de dano elemental. Vale a pena pegar outras coisas. Vamos ver. Recuperação de ponto de vida. Mais dano não. Eu quero rerolar. Vamos lá. Coleta não. Dano elemental mais quatro. Boa. Isso que a gente precisa. Vamos lá. Mais armadura. Será? Perde dano. Não. Vamos pegar esse aqui. Mais armadura. Mais velocidade. Rerola. Mais dano elemental. Vamos vender essa... Não, não vende não. Não vende não. Não vende não. Deixa... Pega essa tocha aqui, ó. Pronto. Rerola. Vamos lá. Mais dano elemental. Mais tocha. Beleza. É isso que a gente precisa. Vamos rerolar mais uma vez. Só pra eu ver aqui. Uh, dano elemental mais quatro. Perfeito. Boa. A gente tem que sobreviver essa onda. A próxima onda vai ser muito boa pra gente. Vamos lá. A gente tem que sobreviver essa aqui. A gente vai sobreviver. Eu preciso de mais... Mano, por favor, me dá mais um lança-chamas. Por favor, gente. Por favor. Qual é o problema? Me dá mais um lança-chamas aí, rapaz. Bora. Tem uma caixa ali, mas eu não preciso pegar. A caixinha vai vir pra cima da gente. Vamos avançar pra cima dos materiais. Boa. 500 materiais. Tá ótimo. Mais alcance. Tá bom, vai. O roubo de vida já tá em zero mesmo. Pega isso aqui, vai. Vamos lá. Vamos ver. Mais dano. 8% de dano? Pode ser. Vamos lá. Fogueira. Tocha. Tanque de combustível. Água fervente. Vamos embora. Rerolou. De graça. Dano elemental da vela. Menos inimigos. Tá ótimo. Vamos ver. Talvez seja o esquema. Tem menos inimigos. Vamos enrolar mais uma vez. Lança-chamas. Veio mais um. Veio mais um, gente. Eu acho que eu vou vender essa tocha e pegar o lança-chamas. Porque a gente vai pegar mais 5% de dano também por conta da arma pesada. Vamos lá. Vamos sobreviver. Essa aqui é a onda 14. Ai, meu Deus. Tá difícil. Essa aqui vai ser meio complicada. Mas a gente até que tá com uma esquiva legal, não tá? A gente tá com 25% de esquiva. Essa onda aqui vem muito bichinho pra cima da gente. Tem que matar tudo isso aqui logo. E assim, a gente tá atacando muito rápido. Então, tá legal. Eu tô gostando. Mas precisava de mais dano elemental. Quanto mais dano elemental a gente tiver, mais... Ó, tá dando 100 de dano agora. A gente já tá acertando os bichos com um pouco mais de ferocidade. Mas você vê que eu acerto e demora pro pessoal começar a pegar fogo. Não é instantâneo, sabe? Vai, mata todo mundo. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Acelerar também, pegar mais velocidade. Não é ruim pra nós. Pronto, vamos lá. 300 e pouco vieram menos inimigos nessa onda. Opa! Cirurgia ocular, é isso. O efeito de queimadura é ativado 15% mais rápido. Preciso achar mais desse aí. Vamos lá. Mais dano. Lança chamas. Opa, peraí. Eu preciso reciclar esse aqui. Lança chamas. Mais dano até o final da onda. Eu acho que esse é até que interessante. É até interessante esse aqui. Vamos pegar esse aqui, o Professor Feijão, pra ganhar mais XP. Vamos rerolar mais uma vez. E nada veio de bom pra mim. Vamos rerolar mais uma vez só. Nada, nada veio de bom. Tá bom. Então, deixa pra próxima. Onda 15 vai vir um mini boss agora, não vai? Ou ela vai ser só uma onda mais forte? Talvez seja só uma onda mais forte isso aqui. Ok. Tamo conseguindo. Os dois lança chamas parecem que tão funcionando legal até. Tão dando mais dano em geral. A gente tá acertando os caras mais de longe. Vamos ver. Talvez a gente vai segurando o pessoal e eles não vão conseguindo chegar tão perto. Vai, mata todo mundo. Olha aí, tá funcionando, hein? Tô começando a achar que vai dar agora. Tô começando a sonhar. Vamos lá, a gente precisa de mais dano. Tá aumentando o dano conforme a onda vai passando também. É legal isso. Vamos lá, mata mais isso aqui. Caraca, tem muito material no chão, velho. Vamos pra cima. 507. Sobrou 55. Esse aqui não é bom. Recicla. Porque não adianta aumentar dano corpo a corpo e longo alcance. Não vai funcionar. Vamos rerolar. Aumentar o alcance mais ainda? Será que vale a pena? Vamos pegar. Já que é um item vermelhinho, né? Mais um... Talvez seja bom, hein? Pega esse estandarte. Pega o Professor Feijão. Rerola. Vamos lá. O que mais vai vir aqui pra mim? Esses olhos de alienígena não são tão bons. Preciso de mais vida pra isso funcionar. Pega o canhão de vidro. Guarda o lodo. E vamos pra próxima. Onda 16. Na onda 18 vai vir um mini boss. Eu queria saber se eu vou conseguir matar ele. Eu não sei se eu vou conseguir. Esse que é o problema. Realmente não sei se vai dar. Cara, o lança-chamas tá atirando de muito longe. Isso é muito forte pra nós. Ô, tá funcionando, gente. Sério, tá funcionando. Vai, vai. Onda 16 ainda. Calma, vamos respirar que ainda falta muita coisa. A gente subiu alguns níveis aqui. Vamos ver se a gente pega algumas coisas boas. Vamos reciclar porque isso aqui a gente já tem. Esse item não melhora em nada. Vamos pegar mais ponto de vida. Acho que vale a pena. Batata. Ô, isso é bom, hein? Caraca, esse aqui é muito bom. A batata é muito boa pra gente. Vamos pegar o dano elemental. Cadê? Eu preciso de mais dano. Uh, lança-chamas level 3. Ai, vamos travar isso aqui. Será que eu pego um lança-chamas level 4? Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que a gente vende um e compra esse aqui. Tá bom, vamos re-rolar. Tá travado, né? Vamos re-rolar. Tanque de combustível, perfeito. Quanto mais tanques de combustível tiver, melhor. Vamos re-rolar mais uma vez só. Eita, isso aqui, peraí. Esse aqui é horrível. Não gostei. Isso aqui diminui minha velocidade. Esse aqui diminui minha velocidade de ataque. Não vale a pena. Re-rola mais uma vez. Diploma. Não vale a pena. E o gerador de energia, eu precisava de mais velocidade pra isso aqui funcionar. Caraca, tá vindo uns itens muito fortes pra nós. Eu vou ter 3 lança-chamas, é isso? Eu vou ter 3 lança-chamas. Vamos lá, taca fogo neles. Isso. Ó, e o lança-chamas vai afastando os inimigos também. Porque ele tem empurrão, acho que eu peguei dois negócios de empurrão. Mas segurando os inimigos pra eles não chegarem tão perto. Olha, eu tô só com 2 lança-chamas e tá funcionando. Será que vale a pena a gente pegar e combinar? Eu não sei. Vamos ver se eu consigo. Eu vou deixar 3 pra ver se vem mais. Mas na última onda, eu acho que vale a pena pegar o lança-chamas nível 4. Do jeito que a gente tá. Vamos pegar esse aqui. Combina a tocha e pega o lança-chamas. Vamos re-rolar, vamos lá. Vamos pegar mais dano elemental na próxima, né? Vamos re-rolar mais uma vez. Olha, a algema agora, acho que tá valendo a pena pegar, hein? Vai ficar limitado a 57 de pontos de vida. Mas a gente tem bastante armadura, bastante esquiva. Talvez a gente não precise, vamos ver. Vamos lá, tenho 3 lança-chamas agora. Meu, tá atirando de muito longe. Au! Pera aí que esse cara aqui é mais chatinho, hein? Esse cara aqui é mais chatinho, gente. Eita, nós, eu não quero morrer. Ai, meu Deus, socorro! Ai, caraca. Ai, 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 eu vou morrer. Eu vou morrer! Não! Não! Calma, corre. Pega as frutinhas que vão deixando no chão. Desvia. Calma, ele tá quase morrendo, ele tá quase morrendo. Vamos lá, mata a fruta. Eu não queria a caixinha, eu queria a fruta. Ah, eu tô 50 e pouco. Tá bom, vai matar, vai matar, vai matar. Mata, mata o grandalhão. Tá botando fogo nele. Matou, boa. Peguei o item. Maravilha, ok. Agora a gente sobrevive. Caraca, mas foi difícil aqui, gente. Meu Deus, vamos pegar todo o material aqui que eu deixei pra trás, que eu não tava nem prestando atenção. Vão ser dois bichos desses atrás de mim. Eu não sei se eu vou conseguir sobreviver, não. Mas tá bom, tamo dando dano. A gente tá dando um dano legal neles aqui. Ok, 500 e pouco. Esosqueleto. Uh, acho que vale, hein? Com certeza vale. Mais velocidade, chance crítica, armadura. Vamos pegar, boa. Bandana. Esse aqui não vale. Esse aqui também não vale. Tem vários que não estão valendo. Vamos pegar mais esquiva, boa. Vamos pegar água fervente. E vamos pegar algema. Vai. Ai, eu não sei se eu fiz a pior cagada do jogo. Vamos lá. Mais dano elemental. Ai, eu podia pegar esse antes. Droga. Ok, eu tô no máximo do meu ponto de vida. Não tem como. Olha, eu tô com 7% de velocidade. Se eu pegar esse aqui que diminui a velocidade dos inimigos, será que não vale a pena? Os inimigos ficam mais lentos ainda. Pode ser que valha a pena. Nada disso aqui vale a pena pra mim. Cadê? Vamos pegar esse aqui pra diminuir o preço. Ai, eu não devia ter pego algema. Agora eu tô meio com medo de ter feito uma cagada aqui. Vambora. Vamos pra próxima. Onda 19. É a penúltima essa aqui. Vamos lá. Vamos ver, ó. Os inimigos vão ficando mais lentos, ó. Eles vão ficando pra trás, ó. Vamos deixar eles pra trás mesmo. Isso. Eu não quero ninguém chegando perto. Vai todo mundo pra trás. E vai matando todo mundo aqui perto mesmo, ó. Assim daqui a pouco a gente vai lá e coleta. Ih, lá vem um grandalhão. Calma. Morreu fácil. Outro viking ali em cima. Morreu. Eu não quero nem me mexer. Eu quero só ficar aqui. Vamos desviar dos grandalhões, só. Tamo conseguindo. Tamo conseguindo, gente. Tamo conseguindo. Sobrevivência tranquila. Eu quero ver contra os mini-boss agora. Agora vai ser tenso. 600 de dinheiro. Coroa. Aumenta, coleta até o fim da próxima volta. Eu vou reciclar isso aqui, que não vale a pena. Recicla. Recicla. Dano elemental. Boa. Velocidade de ataque. Eu acho que nem precisa. Vamos tentar escolher alguma coisa melhor como dano elemental. Ok. Dano elemental. Uh, esse é bom, hein. Velocidade não. Vamos lá. Cadê o dano elemental? Mais quatro. Perfeito. Armadura e esquiva. Ótimo. Vamos re-rolar. Não quero perder dano. Mais dano. Vambora. Re-rola. Faca elétrica quatro. Uou. Até que vale a pena, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos combinar esse aqui. A faca elétrica, ela dá 234 de dano. Ela vai rebatendo em tudo quanto é gente ali. Quatro rebotes. Perfeito. Vambora. Que mais? Lança chamas. Ai, mais um eu teria que... Pera, eu não posso vender. Deixa eu ver quanto é que eu tenho de dinheiro. Ah, eu teria que reciclar os dois. Mas eu quase não estou acertando com a tocha. Mas eu ficaria com um dano de elemental a menos, né? Ah, eu não sei se vale a pena fazer isso, não. Deixa desse jeito, vai. Nem trava, nem trava. Vamos ver se a gente acha alguma outra coisa. É, pegamos uma esquiva. Não posso pegar. Mais ponto de vida. Sei lá, gente. Estou só re-rolando aqui. Estou com uma faca nível 4. Já está bom, não está? É o que tem. A gente tem que sobreviver com isso. Vamos embora. Vamos lá. Vamos matar esses grandalhões aqui. Vai dando dano neles assim. Isso. Vai esquivando o máximo que dá. Vamos correndo. Perfeito. Vai desviando. Ai, socorro. Ok. Isso. Vamos embora. Ai. Ai, ok. Desviou. Não, tomei 13 de dano. Meu Deus. Calma. Pega a frutinha. Vamos embora. Dane-se o material. Eu não quero pegar material agora. Ai, socorro. Ai, socorro. Tomei dano. Ai, ai. Calma. Meu Deus. Está difícil. Está difícil. Desvia, desvia, desvia. Ai, desvia. Desvia. Ai, socorro. Ai, estou tomando dano. 39. Mata esse aqui, pelo amor de Deus. Mata esse. Mata. Morreu. Não, não morreu. Morreu, 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 morreu. Então só tem um agora. Só tem um. Mata. Mata esse aqui agora. Vem. Vem. Bota fogo nele. Bota fogo. Deu. Yes. A build do mago. Finalmente. Consegui. Nossa senhora. Falei, mano. Lança chamas foi crucial. E eu acho que essa faca elétrica foi também muito crucial para a gente. Agora. Estava dando 201 de dano. Estava absurdo, cara. Muito forte. E a gente liberou uma espada de trovão. Que ela escalona tanto com corpo a corpo como dano elemental também. Caraca, muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembre de deixar seu like aqui embaixo. E com certeza nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau.